Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro, grande rubro-negro, que vai participar comigo desse debate muito engraçado. E eu não quero, desde já, dizer a vocês aqui, não tenho como objetivo irritar o palmeirense, mas sim incitar a rivalidade que é muito importante entre duas equipes que vão polarizar o futebol brasileiro novamente, pelo que eu estou entendendo, no ano de 2023, configurando cada vez mais um processo de espanholização, essa é a nomenclatura que estão dando aí, diante dessa hegemonia de Flamengo e Palmeiras dividindo as competições nos últimos anos. Eu quero pedir a você aí para se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo. A primeira coisa que eu queria pedir a você era se inscrever no canal, deixar o like aí no vídeo para que mais rubro-negros e anti-rubro-negros possam participar desse debate. E queria que você atentasse também que na descrição e lá no topo do chat tenha ali um comentário fixado de acesso, um link de acesso à plataforma Bet7K. Tenho certeza absoluta que você vai ganhar ali uma graninha extra nesse final de ano, apostando comedidamente e exercitando ali os seus conhecimentos de futebol. E aí é o seguinte, você faz o primeiro depósito e ganha em dobro, crédito em dobro, no limite até 1.200 reais. Então aportou no primeiro depósito 100 reais, vai ficar com 200 de crédito, sempre o dobro, no limite até 1.200 reais, eu tenho certeza. Então está aí o link da plataforma Bet7K, você vai se divertir bastante. É o seguinte, meus amigos, depois que você se inscreveu e deixou o like, nós vamos começar aqui o vídeo e relembrando um tempo em que o Flamengo ingressava dentro do campo e destruía todos os seus adversários. Só nesse ano aí, o Flamengo, dentre outros, vamos falar só do Palmeiras, o Flamengo derrubou o Filipão e derrubou também o Mano Menezes, porque o Palmeiras só não demitiu o Mano Menezes após essa derrota aí para não ter que dar o braço a torcer, mas de fato ele foi demitido logo depois. Não faria nenhum sentido demitir o Mano Menezes e contratar o Luxemburgo, porque era mais do mesmo. Aliás, eu acho que era mais e menos até do mesmo. Então o Palmeiras até se prejudicou. E era uma época, meus amigos, a qual eu sou saudosista, vocês sabem disso, se vocês se recordam dos meus vídeos e lives, vocês sabem muito bem, não do passado, mas sempre, quando o Flamengo jogava ali com blocos altos, quando o Flamengo entrava no campo para ferir e matar, no sentido estrito do futebol, do folclore do futebol, o adversário. Quando o Flamengo realmente ali queria destruir totalmente o adversário dentro de campo, não se contentava com o A0, depois recuava, que passou a ser realidade nos últimos anos. Inclusive até fico eu aqui imaginando como vai ser o Vitor Pereira, que não é tão ousado como o míster. Ele marca ali eventualmente em blocos mais altos. Já estudei, inclusive, o Vitor Pereira no Pô, mas sem exatamente correr os riscos naturais de uma equipe que destruiu o adversário, como o míster fazia. E muito bem, porque o Flamengo não corria grandes riscos, mas na mentalidade de muitos treinadores, inclusive do Vitor Pereira, uma exposição, eu diria, incisiva no ataque, faz com que nós corramos riscos na defesa. Então, essa era uma época maravilhosa. O Flamengo entrava, meus amigos, dentro de campo e proporcionava isso aí que vocês estão vendo. Olha só, essa primeira foto aí já é espetacular. Isso aí foi depois daquele gol do Gabigol, que ele saiu para comemorar ali na Mancha Verde. E eles fizeram um trezinho, vocês vão ver aí. E a Mancha Verde ficou enfurecida com isso. Você se recorda que nesse jogo, inclusive, não teve participação do torcedor rubro-negro. E se teve, eu até ia nesse jogo aí, mas o Palmeiras, junto com o Ministério Público, acho, a Federação, a CBF, impediram a entrada dos rubro-negros ali. No meu entendimento, você me desculpe aí, companheiro palmeirense, mas no meu entendimento ali, para que o Flamengo não comemorasse o título brasileiro, dentro da sua casa. Porque eles já previam que seria uma derrota realmente acachapante dentro da Arena do Palmeiras. Como foi? O Flamengo ganhou o jogo por 3x1, mas poderia ter sido 6x7x1. O Flamengo depois tirou o pé, realmente. Eu queria te lembrar que o Flamengo já era campeão brasileiro aí, já era campeão da Libertadores, e preparava-se para disputar o Mundial. Então, o Flamengo estava ali já desacelerando um pouco para poupar energia para jogar contra o Lívia. Pois jogou muito bem. Então, esse jogo aí era para ter sido 7x8x1. E foi um dia, realmente, meus amigos, que o Gabigol calou a Mancha Verde, que o Gabigol destruiu a Mancha Verde, porque os companheiros ficaram irados. Eles ficaram alucinados. Eu acho que na história recente do futebol, um jogador, ou talvez um grupo de jogadores, mas isso aí foi capitaneado pelo Gabigol, na história recente, eu não me recordo da Mancha Verde ter ficado tão irritada assim, porque essas notícias sempre saem na mídia, essas notícias são sempre veiculadas, e eu não me recordo disso. E eu estou aqui falando da Mancha, porque a Mancha, de fato, é um ícone aí para o Palmeiras, dentro das torcidas organizadas, uma das maiores do Brasil, e mais temidas também. E, companheiro Rubro Negro, o Gabigol simplesmente destruiu a Mancha Verde. O Gabigol desequilibrou. Os companheiros não pegaram ar, não. Os companheiros pegaram um furacão inteiro. Todos eles tacaram cadeiras no campo. Realmente foi sensacional e matou os rubro-negros de rirem naquela partida. Então, tem algumas fotos aqui. Essa daí, primeira, já emblemática. Imagina, dentro da areia do Palmeiras, os que eram fazendo o trezinho ali. Foi sensacional. E aí você vai ver ali, os torcedores do Palmeiras assistindo tudo aquilo ali, xingando, querendo entrar em campo. Eu não sei nem como é que eles não entraram. A polícia já se preparando para poder conter um ímpeto de invasão, que já era uma realidade. Dá uma olhada aí, porque é sensacional isso, cara. Eu achei, assim, fantástico, né? Então, companheiro rubro-negro, eu vou passar aqui para vocês esse vídeo. Agora, olha só, dá uma olhada aí. Essa é a primeira foto. Sensacional, né? Isso aqui é o Felipe Melo. Ai, ai, Alessi, meus amigos, repara que tem aqui um repórter filmando a reação da torcida. Está vendo aqui, do lado direito. E o Alessi, aqui, já recolhendo a cadeira que os companheiros tentaram acertar no Rafinha, no Gabigol ali. Essa cena aí foi sensacional. Eu nunca vou esquecer disso, porque o mais importante era a época que o Flamengo realmente suscitava raiva nos adversários. E a Mancha Verde não pegou ar, como eu falei aí. Foi um furacão. A Mancha Verde ficou completamente destruída ali. E a Pox também. Dá uma olhada nessa foto aí. Os companheiros tacaram a cadeira dentro do campo e depois não foram punidos. É impressionante isso, porque só a jovem, Fly e a raça rubro-negra, são punidos. Os companheiros tacam a cadeira, fazem o diabo e continuam lá com a faixa deles. E o Palmeiras acabou pagando um real de multa. É impressionante, né? Botaram a culpa no Gabigol ainda. Pediram o Gabigol para não comemorar gol. O Gabigol falou assim, ah, mano, que isso? Como é que eu não vou comemorar gol? Aí está aqui, na sequência do vídeo. Sensacional, rapaz. Os companheiros fizeram aqui o treizinho. Está vendo ali? Ai, cara. E o Bandeira mandando ele sair. E o estádio todo alvoroçado, cara. Olha, sensacional. Eu nunca vou me esquecer de uma coisa dessas. Tomara até que o Palmeirense leve isso na esportiva. Porque se eu tivesse assistindo um vídeo de alguém, de algum palmeirense, do Fernando, do Neto, do Lugó, lá da turma do Amendoim, eu estaria rindo também, né? Se fosse ao contrário. Porque é isso aí, meus amigos, que provoca chamas no futebol. Isso que incendeia o futebol. E é muito importante. Então, olha lá. Está vendo aí? Olha só essa cena. Fantástica, né? Olha lá. Olha essa cena aqui do Gabigol, cara. Essa cena aqui. Deixa eu ver se acontece. Olha lá. Olha lá. Sensacional, né? Olha ali, olha. Olha a cara do Bruno Henrique. E os companheiros ali atrás do... Está vendo o de amarelo ali? Os companheiros que têm que vijar. O cara estava olhando ali para o que o Flamengo estava fazendo. Ai, sensacional. E aqui o Everton, com a cabeça baixa aqui do lado direito. O Flamengo dando um show ali, ó. Um show. E vocês aí, Palmeiras, não fiquem putos, não. Porque é o seguinte. Vocês me sacaneiam a beça do gol do Davidson. Então, merecem esse sacaneado também. Olha o Everton aqui do lado direito, com a cabeça baixa. Olha lá. Vamos lá. Vamos passar. Essa foto está sensacional. Olha essa aqui. O Gabigol liderando o trezinho. É de chorar, né? É uma coisa, assim, espetacular, cara. Até o Diego ali no trezinho. Olha a cara do Gerson aqui. E aqui, você vai ver a cara dos caras aqui irados, cara. Todo mundo aqui, ó. Irados. Todo mundo querendo invadir o campo e o repórter aqui. Olha a cara do Gerson, cara. Olha, sensacional esse vídeo, viu? Olha aqui, ó. Olha essa foto aqui na hora que ele comemorou o gol. Olhando lá para a manja verde. Está vendo? Ele vai ali no canto, vai correndo e dá esse pulão ali. Sensacional, rapaz. Essa foto. Vamos ver se tem mais aqui. Ela fica aqui, ó. Ela para aqui. Então, meus amigos, é o seguinte. Vou parar aqui o vídeo nessa foto aqui. Mas olha, meus amigos, é o seguinte. Olha essa aqui, cara. Isso aqui é sensacional, cara. Olha. É um tempo que o Flamengo realmente vibrava dentro do campo, né? Olha só. Vou parar aqui. Então, está aí, meus amigos. É o seguinte. O dia que o Gabigol destruiu a mancha verde. Esse jogo foi 3x1. Podia ser 8x1. Foram dois gols do Gabigol e um gol do De Arrascaeta. Numa época, meus amigos, que o Flamengo se apresentava dentro de campo. Destruidor. Destruidor. Nunca, depois, nenhum time do Brasil foi tão importante quanto esse aí. Por isso que eu tenho saudade do míster. Porque quem provocava isso aí era o míster. Era ele que provocava. Era ele que dava vazão a isso tudo. Então, meus amigos, é o seguinte. Hoje é sexta-feira, 6 horas da tarde. Tem uma live. Não tem live raiz. 10h30, 6 horas da tarde. Tem uma live aqui no canal. E eu queria que você se inscrevesse aí no canal e se deixasse o like. Copério Palmeirense, dá o like aí. Porque você sabe que isso é engraçado. Você me sacaneia do Davidson. Mas eu tenho que sacanear também disso aí. Porque foi sensacional. Passeio rubro negro na destruição da mancha verde. Quando a mancha verde pegou um furacão. Não pegou ar. Quando pegou um furacão. E tem aí o link também na descrição e no topo do chat. dos comentários destinados a vocês. Comentem aí com o link da plataforma Bet7K. Então, até mais tarde. 6 horas da tarde aqui no canal. Se inscreva aí. Deixa o like. Saudações, Rubro Negro.